Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Sua vida? Então demorou minha molecada! Rapaziada, o vídeozão de hoje vai ser naquele modelo como vocês já estão acostumados Eu falando sobre algum jogo que aconteceu no dia de ontem rapaziada No dia 11 do 10 rolou aí o game de Filadélfia contra o Brooklyn Nets Pela pré-temporada da NBA molecada Mas rapaziada, antes de eu continuar aí e falar todas as estatísticas O que eu achei do jogo Eu preciso que você deixe aquele likezão Que vai me ajudar muito, vai fortalecer o canal a explodir Porque o YouTube entende que o vídeo, que o canal traz conteúdo relevante Que traz um conteúdo maneiro pra vocês E que vocês curtem bastante Demorou? Se você gostar de mim, se você gostar do canal For com a minha cara, aí você se inscreve E ativa o sininho das notificações Que aí você vai ficar por dentro de tudo E não vai perder nada, nada, nada Que passar por aqui, demorou? Então é isso minha rapaziada Vamos lá falar sobre o joguinho de ontem aí Como eu falei do dia 11 do 10 de 2021 Entre Filadélfia e Brooklyn Nets O jogo terminou aí 115 a 104 Pro Filadélfia 76ers Joel Embiid jogou Kevin Durant jogou James Harden jogou E tem, eu vou soltar uma bomba aí Rapaziada No final desse vídeo, mano Coisa de maluco, cara Papo reto Mas começando aí Falando aí dos stats Dos jogadores do Filadélfia 76ers Que saíram Como vitoriosos dessa partida O sextinho do jogo O sextinho do 76ers Foi o Furkan Korkmaz Rapaziada Com 27 pontos 3 rebotes E 4 assistências O moleque jogou muita bola Um ótimo chutador de 3 Tem uma boa infiltração também Vocês já estão ligados Ele já estava aí no roster Do Filadélfia no ano passado O moleque joga muita bola Tá ligado? É um moleque estrangeiro Eu vou ficar devendo aí A nacionalidade dele Mas cara Se eu não me engano Ele jogou Esses últimos jogos aí De seleção e tal Cara O Korkmaz Joga muita bola Vai contribuir muito Pro Filadélfia 76ers Nessa temporada Fica de olho no moleque O outro Outro jogador aí Que foi muito bem Nessa partida Também foi o Isaiah Joe Com 20 pontos Um rebote E 3 assistências Mano Mais um moleque Pra ficar de olho No time do Filadélfia 76ers Terceiro jogador aí Do Filadélfia Que jogou bem Foi o André Drummond Com 16 pontos 6 rebotes E 6 assistências Mano É O André Drummond Distribuindo o jogo Fazendo o papelzão De pivôzão Dentro lá do garrafão Cara O André Drummond Não tenho o que falar O moleque é Um armário Uma besta Enjaulada Lá dentro do garrafão Não tem como Muito forte Um reboteiro nato Enterrada Ponte aérea Putback Dunk É tudo com ele Esse estilo de jogada Pique um Shaquille O'Neal Mano Eu vejo o jogo dele Parecido com o do Shaquille O'Neal Só que sem ser tão dominante Né Em quarto lugar aí De jogadores Do Do Brooklyn Do Philadelphia 76ers Foi o Paul Reed Mano Paul Reed O Paul Reed Com 9 pontos E 10 rebotes Outro pivô aí Para a equipe do Philadelphia O time de Philadelphia Que tem uma base De pivô Muito forte Com Joel Embiid Com André Drummond Paul Reed Cara Só jogadores brabos aí No garrafão Em quesito de defesa A defesa em si Do Philadelphia É absurda Tá ligado Mesmo aí Sem o Ben Simmons Só que cara Mesmo aí Sem o Ben Simmons Entre aspas Né Porque Estão tentando De toda forma Fazer o Ben Simmons Voltar pro time E não sei o que Eu acho que não vai dar certo Tá ligado Eu acho que já não tem mais clima Para ele jogar em Philadelphia Mas mano Tem um vídeo aí No canal De eu explicando Toda essa treta aí Para vocês Só procurar aí Eu acho que Foi o vídeo passado Que eu postei pra vocês Passado ou retrasado Ou algo do tipo Então mano Tá pertinho aí Só você Acabar esse vídeo Entrar no meu canal E procurar aí O vídeo do Ben Simmons Mano Ou você pausa E vai lá E depois volta Demorou? Então vamos aí Pro último jogador Que jogou bem Que teve bons Bons stats Nessa partida Foi o Joel Embiid Mano Com apenas 8 minutos Dentro de quadra Só jogou 8 minutinhos O Embiid Fez 14 pontos Um rebote E 3 assistências Velho O Embiidão Tá vindo forte Eu coloquei ele aí Numa posição Dimensão honrosa Candidato a MVP Mas cara Depois dessa partida Com esses stats Em 8 minutos Tô repensando Mano Falando nisso Outro vídeo Também Que eu já fiz Aí no canal Também Se eu não me engano Três vídeos Atrás Por aí Eu falando Mentira Eu acho que é o vídeo Passado Vocês procurem aí Rapaziada O vídeo Que eu falei Do meu top 5 Jogadores Que vão brigar Aí pelo MVP Dessa temporada Da NBA Tá ligado? O Embiidão Tá lá Velho Tá lá Mas não tá No topo Que eu coloquei Já tô dando spoiler Aí rapaziada Sobre os jogadores Do Brooklyn Nets Que a bomba Que eu tenho aí Pra vocês É sobre o elenco Do Brooklyn Nets Que vocês já devem Tá até imaginando De quem é Essa treta Mas vamos lá Começar falando Dos stats Dos jogadores Foi o Cestinha da equipe O cestinha da equipe Nessa partida Foi o Kevin Durant Com 23 pontos 7 rebotes 1 assistência Vai carregar esse time Do Nets Nas costas Vai ser ele E o Harden Não vai ter jeito Falando já No Harden Fez aí 21 pontos 4 assistências E 4 rebotes Moleque Jogando muita bola Não tenho o que falar Pra mim É os dois jogadores Mais difíceis De marcar Da liga Que tem mais recurso Tá ligado? Embaçado demais Essa dupla Do Brooklyn Nets Rapaziada Em terceiro lugar Aí Eu coloquei O Jevon Carter Com 16 pontos 3 rebotes E uma assistência Outro moleque Do banco Do Brooklyn Nets Que acredito Que não vai ter Muitos minutos De quadra Mas se entrar Vai contribuir Muito bem Pra esse banco Do Nets Rapaziada Outro jogador Outro jogador Que jogou bem Que tá voltando A ter um basquete No mínimo Pra ser um titular Ou um sexto homem É o Blake Griffin Blake Griffin Com 8 pontos 5 rebotes 1 assistência Tá ligado Dá pra jogar Na 4 Dá pra fazer Um small ball Mais ou menos Assim Com ele na 5 Tá ligado? Porque ele não é um cara Tão gigantesco Tão dominante De garrafão Mas é um cara alto É um alapivô Versátil Porque ele consegue Ter um chute de 3 Tem uma boa infiltração Também O problema dele É que ele é de vidro Qualquer toque O moleque já se machuca Fica a temporada Toda fora O problema dele Na carreira dele inteira Foi lesões Rapaziada Vocês estão ligados E por último aí A melhor joia A melhor escolha Pra mim Do Brooklyn Nets E talvez Do draft Mano Foi o Cameron Thomas Manos Com 10 pontos 3 rebotes E uma assistência Moleque de personalidade Um moleque Que mete muita bola Tem muito recurso Um ball random Muito forte Moleque É matador Ofensivamente Cara Pra mim Um dos melhores Pontuadores Dessa classe Do draft E como eu falei Cara Tem bomba Hoje pra vocês Se eu não me engano Se eu não me engano Eu posso estar enganado Mas um Um jornalista Da ESPN Eu posso estar enganado Nessa fonte Se é ESPN Ou se é CBS Alguma coisa assim Falou Que o O GM O Brooklyn Nets Disse que Kyrie Irving Não vai jogar E não vai treinar Se ele não se vacinar Rapaziada Então mano O Kyrie Irving Pode perder Uma temporada inteira E ir atrás De multas Atrás de multas Por jogos perdidos Que vai ocasionar Uma bola de neve Gigantesca Em quesito salarial Pro Brooklyn Nets E pro Kyrie Irving Cara Porque Meu O Kyrie Irving Não vai jogar Não vai vender Tanta camisa Vai causar Rachão no elenco É um elenco Que era pra disputar Playoff Pra disputar Ser campeão Da NBA E aí o Kyrie Irving Vai lá E não quer se vacinar Causa todo esse Transtorno Não sei O que vai acontecer Com o Kyrie Irving Porque ele é muito incisivo Nas coisas que ele fala Ele fala e promete Não sei o que Que não vai fazer Que vai fazer E não sei o que Cara Então eu acredito Eu acredito Que daqui um tempo Se Se O GM Do Brooklyn Nets Conseguir entrar na cabeça dele Se não quiser ir tanto Pro conflito Eu acho que ele se vacina E joga essa temporada Se continuar assim Eu acho Ele eu acho Realmente E não joga essa temporada Por conta Dessa vacina Que ele não quer tomar Rapaziada Então cara Não sei Por conta dessa treta aí Pode ser que o Brooklyn Nets Venha por água abaixo aí Todo esse hype Que tá tendo neles Porque vai dar rachão No elenco Vai dar uma treta É De cabeça mesmo Rapaziada Vai ficar estressada Coloca aí nos comentários O que que você acha Desse time do Brooklyn Nets Mesmo sem Kyrie Irving Mesmo sem É Como fala Com toda essa treta aí Que tá ocasionando Por conta dessa vacina Entre vários jogadores aí Da NBA Coloca aí o seu comentário O que você acha Que vai acontecer Com o Brooklyn Nets Sem o Kyrie Tamo junto Deixou o seu like já? Não demorou Tamo junto Falou É nóis É nóis Tchau Tchau